Vamos aos spoilers oficiais e completos do capítulo 417 de Boku no Hero após a vinheta. Olá pessoal, Sondi aqui na voz, bem-vindos ao canal Spoilerzista e temos aqui os spoilers de Boku no Hero Academy. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho assim vocês não perdem sempre que tem vídeos novos por aqui. E sem mais enrolação, bora para o conteúdo desse vídeo. O capítulo começa com uma rajada de vento saindo de Shigaraki, criando ondas e enviando o robô de Hatsumi voando. As pessoas que assistiram a luta estão confusas porque parece que Midori entrou no casulo de dedo de Shigaraki. A próxima página mostra Deku dentro dos dedos lançando um soco que transfere todos os usuários exceto Nana. Ele chama o nome de todos os outros, mas logo percebe que foi repelido devido aos seus sentimentos conflitantes em relação a Shigaraki e Kotaro. Quando Deku está prestes a tocar a campainha, ele é abordado por uma versão sombria de si mesmo. O que você está planejando? O que você realmente mudará se souber sobre o passado? Deku percebe que é Shigaraki falando com ele e diz que não sabe ao certo, mas ele tem que descobrir. Dark Deku agora sim diz morrer, mas Deku apenas responde com Eu estou entrando, mas antes de que ele faça isso, ele quase é atingido por um caminhão e sua mochila fica arranhada. O que faz Deku perceber que ele está fisicamente habitando aquele mundo. Nana diz que, como Deku é um usuário de One for All, ele assumiu uma forma física ao entrar nos mundos inconscientes de Shigaraki e agora pode interagir com isso. Deku fica surpreso ao ver Nana e ela se desculpa por estar bloqueada, mas Deku diz que está feliz por tê-la com ele. Nana diz que este é o núcleo de Shigaraki, sua origem, onde eles podem atingi-lo. É a única chance que eles terão de derrotá-lo. Deku corre para apertar a campainha, mas Sten se materializa, pula nele e coloca duas facas em seu pescoço. Como fez com Shigaraki no arco de Hosu? Sten então se transforma em Redestro. Que pergunta, o que você representa? O que você quer construir? Como ele perguntou a Shigaraki em MVA? Redestro então se transforma em Overhaul. Overhaul que pergunta, você tem um plano? Assim como ele perguntou a Shigaraki no arco de Shiei Ha-Sai-Kai. Overhaul pergunta, você tem um plano? E Deku responde, não, agora saia do meu caminho. Ele foge e abre a porta, mas ela se transforma naquela foto da Nana e do bebê Kotaro. Enquanto ouvimos a conversa entre Hanna e Tenko, Nana vê a foto e fica com os olhos cheios de lágrimas. Deku atravessa a porta e vê Kotaro batendo em seu filho, mas Tenko é representado como uma silhueta preta. Nana começa a chorar e Deku corre em direção a eles, mas é bloqueado pela rejeição de Shigaraki. Kotaro diz que a avó deles é um demônio que abandonou o próprio filho. Nana pensa consigo mesma que isso não é verdade, que ela foi forçada a deixá-los para trás. Ela percebe que a ferida que deixou em Kotaro acabou machucando também Shigaraki e se culpa por não ser forte o suficiente para derrotar Alphuron e voltar para seu filho. Ela cai do chão, mas percebe que tem que fazer algo e enxuga suas lágrimas. Sinto muito Kotaro, por ser uma mãe tão fraca, sinto muito por nunca ter voltado. Os dois rompem a barreira invisível. Deku salta em direção a Tenko e Nana, abraça Kotaro. Com isso Nana finalmente é transferida para Shigaraki. Seu último pensamento é, foi tudo culpa da vovó. A cena muda e Tenko não é mais apenas uma silhueta. Agora ele está chorando no quintal e começa a decompor, enquanto Deku observa. Fim do capítulo. E é isso, um capítulo voltado às lembranças de Shigaraki. E o que será que Deku vai poder fazer? E aí, vocês gostaram dos spoilers? Deixe aí no comentário. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Até a próxima, valeu! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.